Olá a todos os fusqueiros e fusqueiras do Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é um momento que eu estava esperando já há algum tempo, que é o momento onde eu vou finalizar a pintura do interior com o que será a tinta final, que eu escolhi para o Tonho, que seria o Beige Vime, que é uma cor do ano. Enfim, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, que eu queria que fosse a cor do ano, talvez pudesse ter escolhido outro, existem outros Beiges, mas eu testei ali no Paralamas, já vou mostrar como está lá, e parece bem bonito. Então, como vocês podem ver no vídeo anterior, inclusive, eu fiz a aplicação do Primer, Primer PU, lembrando que eu estou num momento aqui da manutenção interna, onde eu estou aproveitando para acertar tudo aqui dentro, agora que eu tirei os bancos, tirei os cintos, saquei a pedaleira fora, para aproveitar para dar uma boa geral em tudo que eu puder. E para algumas pessoas esse passo não vai ser necessário, só vai ser necessário se você tem intenção de trocar a tinta, a cor da tinta do teu Fusca, ou se a pintura também não está muito boa, e é sempre bom perceber se você vai trocar o material, o tipo de tinta, o tipo de tinta que já tem, no meu caso eu vou, porque eu não sei o que usaram para pintar, eu sei que parece que ele sofreu uma repintura, uma repintura bem prática, é o que me parece, então eu decidi, eu optei por usar uma pintura, um material de excelente qualidade, que é o PU. Então, para esse caso, eu necessito fazer a aplicação do primer. Se a tinta que você quer pintar, quer trocar, for, vamos dizer assim, do mesmo material, então talvez você não precise do primer, mas não tome o que eu estou falando como verdade absoluta. A gente tem sempre que lembrar que, para cada caso, vai necessitar uma abordagem específica. Estou mostrando só o que está acontecendo aqui no meu caso, no caso da minha realidade, realidade que eu tenho hoje, né? Mas eu recomendo muito que se você for fazer uma repintura interna, né, então que opte pelo PU, que o PU, ele tem uma qualidade muito boa, né, e vai ser uma pintura, assim, bonita, né, a pessoa vai olhar, né, vai ver uma qualidade excelente, né, então você diz assim que fez a pintura em casa, né, então você escolhe uma pintura, um material de excelente qualidade, né, então a pessoa olha, você se impressiona, né, Então você vai pintar só para impressionar? Não. Porque quando você faz em casa, é aí que as pessoas vão procurar mais os defeitos. Se você faz numa oficina, né, a pessoa faz lá um trabalho regular, né, porque não é tão boa a oficina, né, um caso, né, um caso específico, né, e aí a pessoa vai dizer que está ótimo, né, não vai parar para olhar com calma, mas se você diz que foi você que fez, aí, meu amigo, aí a pessoa vai procurar cada cantinho por um defeito. Mas, além disso, né, se você for ver como estava aqui, eu vou ver se eu coloco uma foto de como estava antes. A pintura anterior, né, eu tinha muita vontade, eu resisti muito à tentação de tentar reparar o máximo possível como estava, de repente, aplicando massa, alguma coisa assim, né, um poliéster, né, para corrigir, né, para deixar mais, né, mais plano, né, mais liso, porque estava muito ruim mesmo, né, mas eu pensei assim, não, vou aplicar o primer assim mesmo, e vamos ver no que que dá, né, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Então, isso aqui, para mim, é uma das maiores provas da eficiência da tinta PU, tá? Então, se você olhar como estava antes, você vai ver realmente que vale a pena investir em material de qualidade. Bom, então eu vou aproveitar, dar uma geral aqui, a gente vai ver exatamente alguns detalhezinhos antes de partir direto para o vamos ver, tá? Muito bem, então vamos dar uma olhada mais geral, né, já fazer uns comentários, né. Já comecei a corrigir o empapelamento que eu fiz na aplicação do primer, né, mas ainda há alguns ajustes a serem feitos, né. É uma coisa que muita gente pode falar, né, aqui onde você vê os parafusos, né, então o ideal seria tirar, tá? Só que por que eu não tirei? Muito simples, porque a pessoa que pintou antes não tirou. Então ele já estava com a cor antiga, né, então não teria por que eu tirar para depois botar de volta e ficar com a cor que estava antes. Então eu botei junto mesmo. Quando eu apliquei o lixamento eu falei que eu dei muito mais atenção a essas partes aqui do que nessa, né, porque aqui vai o... a capa, né, essa capa que fica aqui, né, mas vai ficar um bom tempo assim, tá? Mesmo que eu saia com ele para dirigir, ele vai ficar ainda assim, porque ainda há alguns trabalhos a serem feitos aqui nas portas, né. Só que eu vou fazer depois que montar tudo porque o carro não precisa estar parado para a gente mexer nisso, né. Então talvez quando eu tirar esses parafusos aqui para fazer a manutenção eu lixe, mas se você tiver mais paciência, né, tiver mais tempo, então... e tiverem pintado antes, então tire antes e passe a escova de aço antes e já pinta sem isso aqui, tá? Ó, uma questão aqui, quando você estiver lixando, né, eu falei no vídeo anterior, começa a aparecer a pintura que está por baixo no primer, então é sinal de parar, parar o lixamento, tá, não avançar mais, tá, que significa que você já foi tudo até onde podia. O que continua de defeito nessas situações é porque é da pintura anterior, né. Então aí não há o que ser feito, né, por isso que muita gente, quando vai pintar, tira toda a tinta anterior, né. Então a menos que você queira deixar a pintura assim, assim como nova, saída do carro, saída da loja, né, carro zero, então você vai ter que tirar a tinta anterior toda, né. Mas, ó, detalhes, tá, detalhes. E também a tinta final também vai corrigir algumas coisas, né, porque como eu falei, é tinta PU, tá, a tinta PU já tem essa capacidade de preenchimento, apenas se você usar poliéster, essa sim, ela não vai disfarçar nada, vai ser do jeito que estava antes, vai ficar. Nossa, então vamos falar ali do chiqueirinho, né. Então, aqui atrás, ó, tem gente que deixa, aqui estava com fosco vinílico, né, a caixa de ar também e ali também, ali na cangalha, né, também estava preto. Podia ter deixado preto também, tá, mas eu optei por pintar tudo, porque seria o padrão da fábrica, né, o padrão da fábrica é a... a cor, a mesma cor do fusca, né, agora o chiqueirinho vai ficar assim mesmo, né, ele foi, foi feito um tratamento com massa anti-ruído, e... E aí eu tive um problema ali quando acabou o produto, e aí eu comprei de outra marca, de outra cor, e eu não consegui cobrir tudo, né, o produto foi todo só ali. É... Mas eu não vou pintar em cima, tá, porque... É... Isso aí vai tudo quanto tapeçaria, a tapeçaria vai cobrir tudo, e o objetivo é muito mais de proteger contra umidade, e um tratamento acústico básico, né, que é massa anti-ruído, ajuda, né, a reduzir a trepidação, né. Então aqui eu não vou pintar, é... Você pode encarar isso como muita gente coloca, é... Betume, feltro, no tratamento acústico, né. Então, por baixo estava o preto fosco vinílico, né, eu acho que é o vídeo 3 da manutenção interna, e aí... É... A gente encara como se fosse a pintura por baixo, e eu coloquei o tratamento acústico por cima. Mas de resto, tudo vai ser pintado, né. Então eu vou só dar uma revisada no empapelamento, e já vamos proceder ao trabalho com a tinta. Uma outra coisa que é importante ressaltar, tá, é que depois que você faz o lixamento, então você tem que limpar bem, né, usa, por exemplo, esponja com detergente, passa assim, sem muita espuma, tá, e depois aí você tira o detergente, né, com pano úmido, e depois seca bem sequinho com o pano seco. Foi o que eu fiz aqui, tá, então a peça já está toda tratada, e no momento que você for aplicar a tinta, você passa a solução desengraxante, tá, que é pra retirar qualquer resíduo contaminante, de gordura, de óleo, oleosidade, tá, então passar na peça toda, tá, antes de começar a aplicar a tinta. Então, pra pintura que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar a pistola pulverizadora elétrica, que, pelas pesquisas que eu tenho feito, parece ter um bom resultado pra quem está fazendo a pintura em casa, né, uma atividade doméstica, né, então não é uma pintura profissional, mas, ao que tudo indica, vai dar um resultado muito bom, desde que você saiba utilizar corretamente, você observe exatamente cada passo do uso da pistola, que você mantém ela limpa, bem regulada, né, e também a técnica, na hora de aplicar é muito importante, tá, então, eu que não tenho muita experiência com a pistola, né, eu vou tomar bastante cuidado na hora da questão do, de aplicar, né, no momento de disparar o material, né, então é importante também testar antes, tá, eu vou colocar no local onde eu vou pintar um, um, alguma coisa, né, pra poder treinar antes, né, pra ver se tá tudo ok, tudo certinho, sempre faça isso, né, a gente chama de teste, né, teste antes, e também o teste de viscosidade, tá, também vou proceder ao teste de viscosidade, pra saber se minha diluição está ok, tá, eu vou diluir de acordo com as instruções da tinta, tá, e aí se não tiver numa boa viscosidade, aí eu vou diluir um pouco mais, tá, na verdade, a tinta, né, ele pede uma diluição em torno de 30%, mas eu acho que eu já vou começar com 35%, tá, e aí se ainda for insuficiente, né, então eu vou colocar mais, né, eu já tive problemas com a questão de diluição, com a pistola, desculpa, com o compressor direto, compressor a ar direto, tá, então esse é um dos motivos pelos quais eu tô usando hoje a pulverizadora elétrica, tá, então, porque não tem nada aí pra ver o resultado que você vai ter usando esse equipamento, tá, pra você considerar um dia, vou fazer a pintura do seu auto antigo, né, você também, de repente, que a gente use essa pistola pulverizadora, tá, vamos lá? Muito bem, então aqui podemos ter uma ideia da cor, que é, tá, acabei de abrir a tinta, ó, vai ser essa cor aqui, tá, a cor atual é essa, né, o paralama está com essa cor, e o interno vai ficar nessa cor aqui, né, 10 de vinho, né, aqui temos uma ideia da cor, né, então, mexa bem, antes, tá, a impressão que dá é que a tinta PU é mais fina do que o primer, tá, a expressão que me dá, você mexe bem pra depois passar pra diluição, tá, então, a diluição da tinta PU é diferente da primer, tá, então, sempre siga as instruções do seu fabricante que tá aqui, tá, no caso, essa marca aqui, né, ele pede o seguinte, é a proporção de duas desse, né, da tinta, pra um do endurecedor, tá, tá, bem diferente da outra, e, diluição de thinner, 20 a 30%, tá, então, eu vou colocar um pouquinho mais, vou diluir em 35, e aí eu vou fazer o teste da viscosidade, né, se passar no teste, então mantenho, se não tiver um teste muito favorável, daí eu vou aumentando a diluição, tá, mas, isso que é interessante, né, a gente, você pode fazer uma diluição maior, pra primeira demão, que é só uma esfumaçada, né, uma empoeirada, digamos assim, e aí, na sequência, nas outras demãos, aí você faz ela mais concentrada, né, embora, normalmente, a pessoa faz tudo na mesma diluição, né, então, se for o suficiente pra fazer o teste da viscosidade, então, mantenha assim todas as demãos, tá, a característica da pintura com a pistola, é realmente que a tinta fica mais fina mesmo, tá, então, estamos prontos pra proceder a catálise, tá, então aqui, ó, no copo de medida, eu vou catalisar 400, que é o valor máximo que tem, é, talvez eu precise de mais, tá, mas, vou começar com 400 pra tinta, então aqui, eu já medi, assim, entre 200 a 250 de tiner, né, por quê? Porque eu vou usar 400 de tinta, 200 de endurecedor, que vão dar 600, né, e daí, desse valor, é que a gente calcula os 30%, então 30% disso dá 200, né, mas aí eu botei um pouquinho mais, tá, como eu falei, eu vou dar uma diluição um pouquinho maior que 30, se falhar no teste da viscosidade, daí eu aumento, pra, um pouquinho mais, né, seria 40 ou 50% até, isso aí eu vou informar a vocês, tá, então eu já tô com o endurecedor aqui, tá, então eu vou transferir pra um recipiente, pra depois passar os 400, contar os 400, pra depois misturar já com o endurecedor, pra facilitar, é, coar, né, porque aí, a gente, na hora de coar aqui, ele desce mais rápido, né, que já tá diluída mais a tinta, coloquei quase tudo, né, a gente já vai, colocando aí, ó, ele desce rápido, ó, caramba, esse coador é bom, gostei desse coador, hein, aí tá o final, 400 ml, tá, 400 ml, aí a gente já vê a cor da tinta, e, o endurecedor com tiner, tá, ó, já foi tudo, isso aqui é o que ele filtrou, tá, então, aí você mexe, tá, mexe bem o produto final, tá, isso aí é 600, não, 400 mais 200, mais 200, 600, em torno de 600 ml, vou ver aqui o pote, ele cabe exatamente 600, 700 total, então, vou, então, o que que acontece, você aguarda, 10 minutos, tá, não transfere direto pra, começar a pintar, porque, é uma catálise por química, né, então, exige aí que, o diluente, né, o endurecedor, faça um certo efeito antes de, começar a usar, tá, então, o que que você faz, esse é o tempo que você tem pra já, partir pro, pra limpeza, né, a solução desengraxante, né, não começa já a usar o material já de primeira, não. Eu já vou proceder, a solução desengraxante na peça toda, enquanto, a química lá faz efeito, e aí depois já vou partir direto, pra pintura, tá, então, acompanha aí o progresso. a solução desengraxante, 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 e aí, Então, vamos lá. 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 Vamos lá.